Gente, tava visitante de um pedacinho, mas agora eu vou, né, sei lá, almoçar pra eles, vou ganhar a ação dele, né? Chocada! Fule e bem! A gente vai ter um fule e bem! Mentira! Fala, May! Como é que cês tão? Então, gente, eu vim gravar pra vocês, né, entrei também em frente aqui no chão da Julie, vim gravar pra vocês porque eu descobri que eu estou grávida. Eu não contei antes, né, porque a gente nunca sabe, mas agora minha barriguinha tá crescendo e antes eu escondia deles, né, agora não tem como mais esconder, minha barriguinha tá crescendo, então eu resolvi contar pra eles. Até os três meses, normalmente, né, tem risco, mas como eu já cheguei nos quatro meses, eu tô fazendo as consultas, tava tudo certo e eu tava escondendo deles, né, Então agora eu resolvi contar pra eles, que agora não dá mais esconder a barriguinha que tá crescendo. Nossa, não sei nem explicar dessa felicidade minha, quem mãe sabe, né, mas não sei nem explicar, mas eu tô muito feliz. No começo, né, fiquei meio confusa, mas graças a Deus, agora, né, tô muito feliz com tudo e eu vou contar pra eles e vamos ver a reação deles. Eu tenho certeza que eles vão achar que é uma trollagem, mas não vai ser uma trollagem, mas eu acho que eles vão achar que é trollagem sim, mas é isso. Gente, me desculpa, eu não sei mexer com câmera, desculpa, mas eu vou melhorar, vou melhorar, um dia eu vou melhorar. Gente, então, tô vindo aqui comprar o teste, né, eu vim comprar porque, igual, quando eu fiz o teste primeiro, o primeiro teste que eu fiz, eu fiz dois testes, deu bonitinho, e deu negativo. E eu fiz o teste de sangue, não sei porque eu fiz o teste de sangue, ele deu positivo, mas eu quero fazer uma surpresa bonitinha pra eles, então eu vou comprar agora o teste, é isso, né. Vou fazer uma surpresa bem bonitinha, comprei uma meia também pra fazer, pra ficar bem bonitinho. Aí eu vou pegar o teste aqui agora, você pega um teste pra mim? Ah, eu vou pegar o teste, né, gente, vamos ver a reação deles. Obrigada. Peguei o teste. Hum, vamos lá, já sei o resultado, mas vamos lá. Gente, então, fiz o teste, eu vou fazer tudo, aí agora eu vou, né, vou mostrar pra eles, vou ver a reação deles, né, como é que vai ser, vai ser isso, a gente tá aqui. Mas, gente, nossa, fiquei com muito medo de fazer, tipo, dar negativo, não sei se vocês gravam eles aí, já fizeram, ficou com medo, né, de dar um negativo aí, mesmo já sabendo que tá gravado, porque eu, sei lá. Mas vamos lá, vamos lá, vamos ver a reação deles. Gente, eles estão lá na sala, aí eu vim, né, preparei uma caixinha pra vocês, olha aqui que grafinha que eu fiz. Aí eu coloquei o teste e a meia junto, né, comprei, tudo mais, e agora? Vamos lá, né, moça, pra eles verem a reação deles. Aí, eu vou posicionar a câmera aqui. Gente, eu não sei mexer no site, não, eu acho que agora foi. É hora de chamar eles, né, aí. Vem cá, por favor, tudo mundo, se alguém puder. Olha aqui, quer confundir, vem cá, por favor. O quê? Pra jogar, vamos ficar aqui, tá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vem cá. O que foi? Mostrar um negócio pra vocês. Supor, gente, caçava a serpente. O que é que tá todo mundo com a chiclete? Eu sou linda, tá distribuindo, velho, do lado. Hum, aprendi aquela dança no TikTok. Gente, então, olha. Ela tá com churé. Você tá cheirando com o pé? Eu tô morto, sabe que eu tava com o pé em cima? Ela mandou tirar todo mundo, olha o tênis, agora ela tem isso de que não pode entrar no... Não, ela tava cheirando, me amei, eu vou saber se eu tô com chulé. Mas eu tô na cama dela. Sério? Deixa eu lançar a cama, meu amor, eu falei que não. Ô, gente, sabe o meu presente? Rapidinho, olha, eu tenho um presente que eu trouxe pra um, mas é pra todos vocês, tá? Qual? Eu tô gostando. Eu tô gostando de eu abrir o presente. Ô, Julio, você vai abrir, não é pra tudo. Eu vou abrir? Ela vai ao tóxico. O que é isso? O que é que ela não aconteceu? É zoeira? Tem um rato morto. É zoeira? Você vai abrir, não é pra tudo. Tem dois, um. Ó, se explodir alguma coisa, você vai limpar o seu... O que que é? Deixa eu ver. Mentira. Deixa eu ver. Espera, eu vou abrir. Mentira. Você já viu? É mentira. Ah, mentira, bota logo. É mentira. Ah. É verdade. Ai, 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 eu vou mostrar, mano, se for trollagem, é baia. Mas é a mais surpresa que a menina. O que é isso? É trollagem, só. Ai, tem um teste. Ela chegou, ela chegou nisso. Ai, o que que é isso? É um teste de gravidez. Ô, você chegou a casar, você já tem duas trollagens dessas aqui. Eu já vi isso, filho. A gente já fez a brincadeira de sair. Mas não é trollagem, de verdade. É verdade. Vira a câmera. É mentira, é trollagem. É verdade, não é trollagem. Você tá muito entregada com o Guilherme. A barriga, vocês querem ver? A barriguinha. Mentira, Bélia. É verdade. Ô, Bélia, você tá zoando. Não, eu tô zoando não, Jú. A Júlia fez isso. Gente, a barriga dela tá redonda. É verdade? É verdade. Você tem a situação que eu vou trocar o lençol. Eu também tenho o lençol. Aqui, eu vou te falar, quantos meses, então? Quatro. Não, se fosse faltaria maior. Mentirosa. Até parece. Tem que passar dos três meses pra sair do risco de perdão. Tipo, o risco maior, assim. Eu quero ter certeza, porque isso daqui, ó, teste, você pode ter mandado pra alguém que tá grávida, que a gente já fez isso. Não, mas é verdade. Cadê? Tem o papel? Tenho. Cadê? Então prova. Não, então prova. Não, mentirinho. Oi, gente. Eu tô achando que... Mãe, que susto. Que menino lindo. Nossa, menino. Por que a meia? Oh, é meia. É meia de bem. Você já sabe o sexo? Ainda não. Ó, cartão de gestante. Mentira. Maria Clara. Chocada. O que é isso? Você já tá fazendo os treinos? Já, mas isso aí foi da primeira. Isso é o que? Fila Natal? É. Mentira, que a gente vai ter um neném. Vai ter um neném. A barriga de verdade. Véia, é verdade, mentira. É verdade, gente. Ai, é verdade. Mulho e bem. A gente vai ter um mulho e bem. Se for menina, vai ser o quê? Jurema. Gente, a meia de raposinha, sei lá. Oh, meu Deus. Vai ter um pezinho. Gente, eu não sei se eu acredito, se eu não acredito. Mas é, eu tô gravando. Tá aqui, ó. Tá gravando? Eu tô gravando aqui, olha. Mentira! É o quê? Trollagem? Não, não é trollagem, é de verdade. Eu queria gravar a reação de todos vocês. Eu vou ficar esperando até ela encerrar o vídeo, então. Encerrou o vídeo, aí eu vou acreditar. Aí a gente dá uns abraços e nananã. Mentira! Caralho, lindeza! Imagina, chuta do nada, aí eu acredito. Mas tá dura. Ai, ela vai, ela tá doce. Gente, eu não tô acreditando, amiga. A gente vai ser tia! Gente, grávida pode rir muito. Eu nunca perdi, né? Amiga, eu te mandei rapidinho. Vai ficar uma criança, né? Eu nunca peguei, nunca. Você tem que perguntar pra gráfica, antes você pode pegar, né? Pode. Porque se não dá, tá? Gente, vem, papai. Gente, é verdade real. Gente, tá grande. Como que a gente não percebeu? Vamos comparar. Por isso que ela sempre tava usando roupa larga, moletom. Quando que você ia contar pra gente? Você já sabe que teve muito tempo. É lógico. E por que você não contou nessa gráfica até o tempo? Ué, gente, ué, gente. Você queria fazer surpresa? Eu acho que eu não sei saber qual seria a... Vocês iam gostar de mim ainda. Ah, é lógico! A gente tá feliz, a gente vai ter o neném! Todo mundo pula de empolgação! Ué, 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 ué! Agora a gente vai ter que ter um cuidado em dobro pra fora. Se a gente já tinha antes, agora é o triplo. É o neném com o neném. Pelo amor de Deus, é a menorzinha do grupo. Consegue ser menor que eu, gente. Pelo amor de Deus, e tem uma criança dentro disso. Então, assim, se a gente já cuidava, agora a gente vai ter que cuidar o triplo. Todos vão ser pais também. Oito pais e mães, mano. Vocês estão entendendo. Vem como presente. Ela é doidinha, imagina ela como mãe. Vou pular! O neném! Para de pular o neném. O neném. O neném, eu adei. Mano, vai ter... Gente, vocês têm noção que é a primeira vez nesse canal que vamos ser uma criança, não é mesmo? Estreando aqui nossos laços de Mully House, que agora é uma Mully Kids. E eu espero que vocês gostem, porque assim, eu tô animada. Parece até que assim, é meu filho? É nosso! É nosso! Não, vamos comparar sua barriga com a dela. É simples, eu tô grávida de 8 metros. O meu é McDonald's. É porque eu consigo estufar, vai. Amiga. Caralho, limpia. Ai, que amiga das amigas grandes. Agora eu venho de vocês. Amiga. Nossa! Eu já tô parando. Amiga que é amiga ingrâvida, Ju. Amiga que é amiga... A Sofia! Vem agora, vem. Eu tô. Eu tô amando água. Sério, Clarinha, ó, a gente tá muito feliz de verdade. A gente vai armar e cuidar desse neném. A gente não acreditamos que a gente não vai ser bons tios e bons pais e irmãos, mas de resto, é o neném, né? A gente tá animada. Eu quero dizer que eu não sou mais o neném. Não, você não é mais o neném do grupo. Já tem tempo. Ô, gente, o Gustavo já tá maior que a gente levanta. A mãe... Ô, gente... Eles são quase do mesmo tamanho, vocês têm noção disso? Olha isso. Ele passou... Todo mundo... Não, eu não vou nem me comparar que é fácil me passar. E ele tem 12 anos, velho. Vocês têm noção? Já era seu pódio de criança do grupo, pois agora temos realmente uma criança. Mas então, gente, é isso aí. Meu Deus, do nada o vídeo. Eu jurei que ficou assim, sem acreditar real. Vamos ter um neném agora na Mulher House. Amiga, eu tô muito feliz com vocês. Eu espero que vocês sejam muito felizes, que aconteçam muitas coisas legais nessa nossa criança, que agora é nossa. Eu tô cansada, gente. Eu jurei. Amiga, eu jurei que era trollagem. Eu não sei como é reagir a uma coisa real, como é, gente, entendeu? O importante é que você tá feliz e que a gente vai cuidar muito bem dessa criança. A gente agora quer chá revelação, ultrassondes, frio sexo, tudo que vocês imaginaram de grávida. Eu quero nesse canal agora. É lógico, né? Não pode faltar. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa boas energias aqui pro nosso neném Mulikids. Ele vai chamar Mulikids quando ele nascer. Manda aqui boas energias e sugestões de nomes pra gente colocar. É, porque... Você acha que vai ser menina ou menina? Muita gente acha que vai ser menina. Mas você quer que seja o quê? Que Deus mandar. Manda aí o que vocês acham que vai ser. Beijo depois. Beijo! Vamos colocar aqui. Tchau, Mulikids. Sempre que a gente for despedir agora, a gente despede dele e de você. Tchau, Mulikids. I still recall the first time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your... Tchau, Mulikids. Tchau, Mulikids. Obrigado.